O restaurante popular de Catanduva voltou a atender presencialmente. A empresa que prestava o serviço para a prefeitura foi trocada e durante o processo o local ficou fechado. Mas já voltou a atividade, veja só. O local tem capacidade para servir até 300 refeições diariamente. O cardápio é variado e elaborado por nutricionistas. E para ter direito ao prato é cobrado um valor simbólico de R$ 1,99. Nosso cardápio é bem variado, visando as necessidades nutricionais de cada indivíduo que aqui entra. Então a gente adequa de uma forma que todo mundo sai saciado e nutrido. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, entre 11 horas da manhã e 1h30 da tarde. Apesar de ser custeado pela prefeitura de Catanduva, o restaurante popular atende moradores de outros municípios. A única exigência remete aos cuidados com o novo coronavírus. Qualquer cidadão pode chegar, enfrentar a fila e comer com a sua família, com os amigos, sem restrição. E não precisa apresentar nenhum comprovante. Desde que esteja com a máscara e mantenha uma distância adequada por conta do Covid. O restaurante reabriu esta semana, após ficar quase um mês sem funcionar, por questões burocráticas, durante a troca da empresa responsável por prestar o serviço à prefeitura. Esse prazo ele transcorreu por conta da última empresa que tinha contrato com a prefeitura ter vencido o prazo de contrato dela e a nova empresa que assumiu pelo processo licitatório, né, venceu as determinações legais de um processo licitatório, assumiu então nessa última segunda-feira os trabalhos aqui do restaurante popular. A Secretaria de Assistência Social do município é a responsável pela gestão do projeto. A secretária diz que só é possível cobrar pouco do cidadão porque a prefeitura complementa o montante. Nós não temos convênio com o Estado ou o Governo Federal. O município custeia o valor de R$ 12,34 da alimentação e o município custeia o valor de R$ 1,99. Olha, é um programa sensacional. Como existe através do governo do Estado o Bom Prato, né, que é um modelo parecido, é importante porque o mínimo que a pessoa pode ter é a alimentação. É o mínimo, né, a pessoa sem alimento morre, fica desnutrida, gera um problema até maior, até para a saúde pública. Então tem que ter o mínimo que é o alimento e a gente sabe por conta da pandemia aí, muita gente perdeu o emprego, muita gente vai, né, na cidade até da região para procurar alguma vaga e sem comida, imagine só, né, ficar o dia inteiro aí sem o alimento. Então, parabéns aí à prefeitura, né, é um programa realmente muito importante para todas as pessoas que estão passando necessidade, muitos aposentados também, a população está passando por uma dificuldade muito grande, viu? Boa sorte, parece que a comida está boa, eu quase senti o cheiro, eu sei que TV não passa o cheiro, mas, rapaz, só de ver já deu fome. O restaurante popular de Catanduva fica na rua Paraíba, número 320, no centro da cidade. Boa sorte para vocês, bom trabalho aí e bom alimento, bom almoço, né?